Olá, o Estação Cultura está no ar. E hoje tem música ao vivo no Estação com Alexandre Vieira e o grupo. A gente também conversa com o Ney Lisboa, que faz dois shows em Porto Alegre nesta semana. E começamos com artes visuais. A mostra coletiva Transgressões reúne obras de 24 artistas no sexto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Confira! A partir da exposição do Nuno Ramos, Sol Lâmina, eu comecei a pensar uma exposição que dialogasse com a dele para ocupar a sala vizinha. Então, comecei a pensar a partir da obra dele, que faz parte do acervo, que é uma pintura dos anos 90. E a partir dessa pintura, eu construí uma ideia de discutir a pintura contemporânea. O que os artistas estão fazendo, quais os suportes da pintura, o que essa pintura está mostrando para a gente hoje. São bastante diferentes, porque as linguagens também são muito diferentes. Nós vamos encontrar a pintura no vídeo, na fotografia, o artista que pinta usando outros materiais, como folha de flandres, como a própria fita, fita mimosa. O próprio Franz, que tem um trabalho que é tipo o resíduo da pintura, que ele se apropria. Então, várias questões para a gente discutir. Como é que se chegou a esse título? Transmigrações, na verdade, é uma corrente filosófica que discutia exatamente a transmigração da alma para um outro corpo. Ela vem de uma outra coisa totalmente diferente, mas que eu me aproprio aqui para dizer que a pintura, como um corpo, ela se apropria de outros suportes, não só bidimensionais, mas como tridimensionais mesmo, como o vídeo. Então, um pouco isso, né? Que essa pintura se apropria de um outro corpo. Quando a gente organiza uma exposição pensando num assunto, a gente começa a escolher obras, começa a visitar ateliês, ver quem está trabalhando com a linguagem e depois a gente consegue montar uma exposição com bastante trabalhos emblemáticos, como tem essa, que vão servir justamente para discutir. Então, a partir disso, daí vem uma imersão, né? Numa pesquisa mais profunda para ver que tipos de trabalho apareceram, como está aparecendo o vídeo, né? Como ele se relaciona com a pintura, como a fotografia se relaciona com a pintura, outros objetos. Daqui para frente, eu quero me debruçar sobre isso e pensar, porque eu tenho vontade de escrever um livro sobre a pintura contemporânea há bastante tempo. Então, a partir dessa exposição, eu quero fazer outras coisas com esse assunto. Então, eu vou discutir isso, né? Então, eu quero começar a fazer essa pesquisa a partir dessa exposição. Nesta quarta e quinta-feira, tem show do Ney Lisboa no Teatro Renascença, aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo à Estação Cultura, Ney. Muito bem. Obrigado. Bom, mais uma da Associação dos Amigos de Porto Alegre, isso, no verão, Ney. É, esse projeto Ney Lisboa, assim, batizado, né? Eu fico muito contente de ter sido agraciado com esse apelido. Essa temporada de verão, que eu faço já há sete anos, esse é o sétimo ano consecutivo, é um dos eventos que movimenta Porto Alegre, claro, menor escala do que o Porto Verão Alegre, e o nosso saudoso Tango de Tragédias, né? Mas já está no calendário, já principalmente no calendário sentimental dos fãs do Ney Lisboa, saber que no final do verão, ou no meio do verão, me deu uma deslocada dessa temporada. A temporada, a gente se alargará mais no verão mesmo. É sempre uma surpresa. A gente já fez em dias seguidos, segundas-feiras seguidas, mês de janeiro. Já teve um verão que, por problemas técnicos, ele se deslocou do Renascença para o Teatro São Pedro, em março. Mas a tese que está vencendo no momento é de que ele deve fechar o ano e ser o show da virada de novo ano. Porque eu vou combinar que todo mundo já estabeleceu que, na prática, o ano começa em março no Brasil. Então, essa ideia, essa é uma das brincadeiras do show desse ano, até porque está saindo, ele está vindo 24, 25 de fevereiro, muito próximo de março, né? Então, de que a gente possa oficializar isso, né? E pós-carnaval, né? Pós-carnaval, que a gente, é uma tese que a gente devia regulamentar isso e ter o final do ano sempre, ter o início do novo ano, sempre em 1º de março e imediatamente depois do carnaval. E esse ano, Ney, dois shows, já fizemos, a gente estava conversando aqui em África, e em outros anos você já pensou em questões diferentes para shows diferentes para cada um dos dias, convidados diferentes. Mas a base desse ano, como vai ser esses dois shows, Ney? Esse ano é o velho trio, eu, Paulinho Spekov, na guitarra, Luiz Mauro Filho, no piano, nos teclados, né? São parceiros já de décadas. E é um show simples, um show que não tem um requinte de produção, ele se vale justamente pelo que há de descontração ali, de proximidade com a plateia que o Teatro Renascença permite, né? Tem um diálogo muito forte com o público, tem uma tradicional sessão de pedidos das pessoas, né? Na verdade é o biz do show, que a gente faz dentro do show, antes do final, né? E é isso, né? O biz, ele é quase o... começa com poucas músicas, depois o resto tudo é biz, é praticamente isso, né? O biz é uma das sessões dentro do show, né? Como tem a Crônica do Ano, que eu brinco com essa ideia de regulamentar o início do ano e tal, né? De desvincular o Carnaval da Quaresma, inclusive. Tem uma sessão também musical gastronômica ao final do show, né? E entre outras brincadeiras, o biz é uma delas, né? É um pouco antes do final do show, acontece para as pessoas pedirem música, abrir para as pessoas pedirem música. E é um momento também, como tu disseste, a questão da própria disposição do teatro, a proximidade com a plateia. Mas também existe um outro momento de proximidade de ti e dos teus músicos, porque também os músicos são muito próximos de ti. A questão de estar trabalhando contigo nos discos, trabalhando ao vivo. Então é um momento também, tipo, de uma comunhão muito grande, assim, entre músicos e plateia, né, Ney? É, tem uma certa facilidade ali, né, de diálogo entre os músicos também, por tanto tempo a gente toca, que todo o repertório já está na mão, né, então o que quer que peça a gente faz, improvisa, se for o caso. E tem muito repertório a ser mostrado, na verdade, também, porque tem, eu estou com um disco recente de novembro do ano passado, um outro autoral que saiu em 2013, né, então tem todo esse repertório recente, as pessoas gostam muito de ouvir as coisas antigas, né, tem uma música inédita no show, tem de tudo um pouco. Bom, esse disco, ele é um disco ao vivo lançado no ano passado, no qual também fizeste turnê nacional com esse disco, e esse disco já tem músicas do teu último disco autoral anterior, é esse, né, e mais algumas coisas. Então o repertório desse show também traz muito desses últimos trabalhos também, Ney? É, isso foi um showzaço, né, um projeto da Natura, a gente gravou em junho na Reitoria da Luz com 10 músicos no palco, é um CD com 18 músicas, então ele traz uma parte do repertório da vida inteira, esse de estúdio de 2013, em versão ao vivo, né, e também resgata outras 12 músicas de um repertório anterior. Eu fiz um corte ali do ano 2000 pra cá, né, e peguei umas músicas desses CDs ali, que ainda não tinham uma versão ao vivo, que era um pouco lá do B, que estavam precisando, né, ter uma exposição, merecendo ter uma exposição maior e tal, não era provavelmente radiofônica, e ficou um trabalho muito bacana, deixou muito contente. Bom, um grande show, e agora de uma versão, de alguma maneira, quem foi nesse show tem uma, também pode trazer os seus recordos pra um show do Ney Lisboa também? É, é uma coisa bem diferente, né, esse caráter do Ney Lisboa agora, né, é um show quase pocket, né, um teatro menor, né, num outro sentido, totalmente diferente. Mas sim, vai ter uma parte dele que tá conectado com esse CD. Excelente, né, Lisboa. Lembrando, então, quarta e quinta, a partir das 21 horas, no Teatro Renascença, ali na Érico Veríssimo, 307. Obrigado pela presença, Ney. Obrigado. Bom, agora uma dica de cinema. Começa hoje, na Cinemateca Capitólio, a Semana do Horror. Os clássicos O Massacre da Serra Elétrica, parte 2 e Fome Animal serão exibidos em diferentes horários até domingo. Os ingressos custam R$ 10,00 e mais informações tu encontra no blog da Cinemateca, que tá aparecendo aqui na tela. E no dia 10 de março, rola a primeira edição do projeto Noites Morro Estoque na Opinião. Além do Lineker e da Bandinha de Dodó, quem se apresenta é a Mari Martinez and the Salt Mates. Perto de mim, pertinho do céu. Pensando só, pode saber, longe daí, longe daqui, pra lá de além, não vai e vem. E foi pra já, sem mais depois, de lá pra cá, vai onde tu? De pé no chão, cheguei ao céu, peguei na mão. Amor desarvorado assim, é bem capaz de dar de sim. De tarde sim, o sol é o coração. Amor desarvorado assim, é bem capaz de dar de sim. Amor desarvorado assim, é bem capaz de dar de sim. Amém. Amém. E amanhã tem show com Alexandre Vieira e grupo no Meme Santo de Casa. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Parte, Alexandre Vieira. Vamos começar mostrando quem são os grupos que estão aqui e quem está faltando. Hoje vieram só os bonitos. Mas a gente tem um grupo maior. Nós somos sete pessoas amanhã no Meme. A gente tem o Pablo Lanzoni aqui cantando e tocando piano. A Alice Gross cantando. E o Ângelo Primon aqui na viola. E amanhã também vai tocar a guitarra. E o instrumento muito diferente, chamado Tampura. Tampura. Instrumento hindu. Instrumento hindu também. E daí a gente vai ter, além dessa turma aqui, O Felipe Narciso, tocando baixo. O Lucas Kinochita na bateria. E a Débora Dreyer também nos vocais. Bom, o repertório é basicamente o repertório de um disco que está em produção. Isso, né? Exatamente. A gente está com 90% do disco gravado. É um disco que tem muitas participações. Já está sendo produzido cerca de um ano e meio. Então, já tem André Cavalheiro, tem o Nélsico de Castro, o Bebeto Alves, o Mário Falcão, o Sebastião Rantos, Uruguai, vários instrumentistas. Agora faltam algumas coisinhas, alguns detalhes para a gente ir para os próximos passos. Que é a mixagem, enfim. Pensar uma estratégia de lançamento que não vai ser para agora. É uma questão interessante essa, do lançamento. Eu estou indo, final de março, eu estou indo para Portugal. Eu vou ficar alguns meses lá fazer o meu doutorado de sanduíche. Então, vou pensar em concluir o disco na volta. Amanhã, então, é a oportunidade de ver, antes do disco, a banda, que é a banda de base do disco. Apesar de tantas participações, somos nós que gravamos quase todo o disco. Vocês já fizeram uma apresentação no Meme, nessa torneia. Fizemos na semana passada, na quarta-feira passada. Foi muito legal. Caiu uma chuvarada, uma chuvarada. Assim mesmo, tivemos um público bacana. Mostra que tem um potencial, que existe uma pequena comunidade que está comprando o projeto, no sentido de também sentir que faz parte de si esse trabalho. Não é só, felizmente, eu posso dizer com o maior orgulho, aos meus 50 anos de idade, que esse trabalho existe porque eu quero que exista, mas porque tem algumas pessoas significativas que estão ajudando a dar significado para ele. Alexandre, vamos fazer mais uma música e a gente sair conversando. Vamos embora. Vamos embora. Eu não sabia que tudo era assim Já é tão tarde e o sono fugiu Toda cidade se encolhe de frio Repousa, repousa, te encosta, me mostra A estrela que caiu Eu não sabia que tudo era assim Flor que me afoga, cheiro de capim Me cerca, me aperta, me rouba Me tem como se fosse o fim Já é tão tarde e o sono fugiu Toda cidade se encolhe de frio E pousa, repousa, te encosta, me mostra A estrela que caiu Alexandre Vieira e o grupo que apresentam no meme o disco novo Ou apresentam, trazendo canções do disco novo e prevendo esse lançamento, né? Mas, se você falar de estilo musical é muito... restringir muito, né? Qual é a abrangência do novo? Qual é essa? É uma ótima pergunta, mas é uma pergunta difícil de responder sempre, né? Para matar o assunto, que não é o nosso caso, eu digo que é canção brasileira Tem assim, puxa, quando eu era garoto, eu não consegui comprar uma guitarra, né? Então, eu entrei para o violão, a coisa do violão Guitarra não era só instrumento, eram os pedais, eram os periféricos Era, enfim, tu ter amigos também que tivesse condição de comprar esses instrumentos Então, eu fui para aquilo que a gente chamava de música de violão Ou, poderia se falar, MPB Os meus ídolos, aos 16, 17 anos, eram o Caetano, era o Gil, era o Milton Nascimento Logo um pouquinho depois, era o Ney Lisboa O Bebeto, que está no disco O Nelson Clédica, esse pessoal daqui São os nossos cancionistas, né? Depois, um pouquinho mais adiante, eu comecei a criar uma comunidade de sentido Que daí envolve pessoas que até hoje estão fazendo música comigo Eu posso citar aqui o Mário Falcão, né? Que é o coautor da primeira música Um outro parceiro que mora em São Paulo, o Carlos Patrício São toda essa coisa da canção através do violão Eu estou com uma guitarra, mas eu toco a guitarra como quem toca violão Então, hoje eu tenho isso muito presente Então, isso eu acho que gera um universo E um universo de possibilidades múltiplas, né? A gente vê que a canção brasileira tem se transformado E tem trazido elementos cada vez mais contemporâneos E de outras culturas atravessadas Com certeza Até uma coisa interessante, assim Por que o nome desse trabalho é novo? Porque eu acho que aos 50 anos de idade Eu consigo hoje, com uma leveza, trazer esses elementos Quando eu comecei a tocar aos meus 17, 18 anos Eu não tinha, inclusive, de trazer esses elementos contemporâneos Quem puder ir amanhã assistir, vai poder assistir um show com uma banda Com uma pegada bem firme, bem pesada Em que também o ruído, o barulho, o pulso Ele é incorporado ao trabalho de uma maneira bastante orgânica Aqui hoje a gente está com um set acústico Enfim, tocando as coisinhas um pouquinho mais calmas É justamente os guris que são os mais rockers da história Que fazem da Trem Imperial também Exatamente Não estão aqui no momento E o Ângelo, como é a sua dupla identidade Ele está de violeiro, mas tem que ver se cunha com uma guitarra Aqui o Estação Cultura conhece já Ele é freguesa aqui Então, muitas possibilidades no palco E vai ser só repertório próprio, se não fazer? Só composições minhas com vários parceiros Eu trabalho muito com parceria Eu gosto disso, eu gosto de grupo Eu gosto de estar, digamos, me mixando com parceiros, com pessoas E é isso, é um repertório próprio Quase todo, o disco todo vai ser tocado É um show curto São 13 músicas no repertório 10 são do disco Enfim, quem for lá vai poder conhecer Essa nova faceta desse meu trabalho Excelente, Alexandre Lembrando, então, quarta, às 21 horas No Meme Santo de Casa, ali na Lopo Gonçalves 176 Vou agradecer a presença de vocês Desejar boa sorte para ti no show e também Na tua viagem E, quem sabe, na volta com o lançamento do disco A gente passa mais um Estação Cultura E com banda completa, certo, Alexandre? Espero que sim E acho que vai dar tudo certo Certo O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui A gente volta amanhã com mais uma edição ao vivo Mas antes de encerrar A gente vai com mais um pouco da música Da Alexandre Vieira e Grupo Vamos lá A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo A gente vai com mais uma edição ao vivo